André Veículos Tem o caminhão que você confia Compra, vende, troca e financia André Veículos tem garantia Aqui dá bons negócios todo dia No André Veículos você é bem atendido Tem o seu caminhão preferido Tem o seu caminhão preferido E você roda a cidade inteira pra comprar comigo André tem seu caminhão preferido André tem seu caminhão preferido André Veículos, compra, venda, troca e financiamento de caminhões Avenida Pedro Teles Barbosa 3042, Centro de Itabaiana Telefone 79 9 99 70 29 82 ou 88 9 9731 0041 A certeza do melhor negócio André Veículos André Veículos Vamos lá.